O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada 50 reais em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. O deputado Zé Nunes participou nesta semana de audiência com a diretoria do Banrisul, na qual salientou a precariedade da agência de Tapes após a explosão por assaltantes. O deputado ressaltou na reunião que os clientes da instituição têm de ficar de pé no sol, aguardando para acessar o interior da agência para receber o atendimento. Em nota publicada na rede social do vereador Gelson Volmar Didio, do PT, a Agência Bancária de Sentinela do Sul deve ter o atendimento normalizado em janeiro e a agência de Tapes deve ter a normalidade do atendimento somente em fevereiro. A expectativa dos clientes é grande e a reclamação pelo mau atendimento também. Até mesmo os funcionários do banco estão se sentindo desprotegidos e irritados com a situação. Até que o atendimento se normalize, haja paciência e calor na fila do banco, que no dia 30 de dezembro chegou aos 38 graus em Tapes.